Galera, se você procura Gift Card no melhor preço para Playstation, Xbox e Nintendo Switch, confere aí a Seven Card, link na descrição. Salve galera, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo mostrando aí tudo que está gratuito no Playstation 4 e outras plataformas, contendo aí jogos, itens e DLCs. E hoje eu vou mostrar aqui, sem perda de tempo e sem enrolação, já deixe sua força de sempre deixando seu like, se inscreva no canal, principalmente se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber todos os vídeos, detalhe, vídeos aqui no canal todos os dias e bora lá. Começando aí galera com essa DLC do Dying Light 2, então se você tem o Dying Light 2, essa DLC é insana galera, insana para vocês pegarem agora por tempo limitado, então corre para vocês esgatarem, está disponível tanto no Playstation 4 e Playstation 5 e oportunidade muito boa. Essa DLC galera, inclui aqui ó, arma Dying Light, faça seus inimigos acharem de tanto rir, também uma fantasia horripilante, com essa não é brincadeira, e outras coisas mais um visual de parapente único e vamos ver quem ri por último. Então várias coisas adicionadas aqui nessa DLC e vale a pena vocês pegarem agora, principalmente se você tem o Dying Light 2. Se você não tiver galera, vocês podem resgatar mesmo assim quando vocês tiverem o jogo, uma dica muito importante, quando vocês tiverem o jogo, já está adicionado, essa DLC é paga, o precio não é tão barato assim, então aproveite para vocês pegarem que eu vou deixar na descrição. Outra DLC muito boa aqui galera, DLC grande, é do Ultra Rage, Rebuff Project. Essa DLC aqui, vale a pena vocês pegarem também, que é por tempo limitado, esse daqui está disponível somente no Playstation 4, muito boa para vocês pegarem aí agora, né, que tem melhor convivência para várias armas e atualizações superiores com elementos estilo Hope. Então pegue aí agora também, link na descrição. Agora galera, mostrando aqui ó, praticamente de graça, mas um desconto insano, vocês nunca viram preço assim, ainda está disponível esse preço aqui do Destroyers Humanos Clone Carnage, R$0,90. R$0,90, velho, R$0,90 é praticamente nada, menos de R$1 aí, cara. O que você faz aí com menos de R$1? Praticamente nada. E o jogo é muito bom, principalmente se dá para vocês jogarem Multiplay, até 4 amigos aí, tanto vocês podem jogar online ou também offline. Então se vocês tiverem aí 4 contornos em casa, 2 controles, já dá para jogar aí normalmente. Então aproveite esse preço insano que é por tempo limitado galera. O jogo aí chega na faixa de R$30, ele está gratuito na Steam e no PlayStation 4 está pago. Acho que na Epic Games está R$20 e poucos reais. Então se você não pegou ainda, pegue aí agora R$0,90 somente diretamente do seu PlayStation 4. Aqui também galera, na EA Play, serviço da EA Play, se você não aproveitou ainda esse preço de um mês para novos assinantes, aproveitei R$6 somente para vocês aproveitarem vários jogos aí do catálogo do serviço. Aqui ó, o catálogo galera, tem mais ou menos 50 jogos ali, um pouco mais. Tem muita coisa mesmo, o Grid Legends, o FIFA 22, tem também o Fórmula 1 21, tem também o 22, tem o It Takes Two, tem outros jogos, o Nifad Speed Hot for Sweet, tem o Star Wars Squadron, muita coisa mesmo. Tem o Nifad Speed Heat, o Star Wars Jedi Fallen, tem até que respirar para falar os jogos aqui, porque é bastante coisa. O FC4 e muitos outros jogos que eu vou deixar o catálogo aí para vocês conferirem, velho. Muita coisa mesmo, a EA Out, um jogo muito bom, The Sims 4, apesar que já deu de graça, mas vocês podem aproveitar também Battlefield 1 e muita coisa boa, Battlefield 5 também. E aproveite aí, lembrando, para novos assinantes aí nesse serviço da EA Play. Quem já é assinante, galera, não consegue pegar esse preço, porque eu sei que muita gente tem dúvida, né? Ah, eu consigo pegar esse preço se acabar a minha oferta? Só acabando a oferta, mas se você tem a oferta aí, não consegue pegar nesse valor de R$6,00, beleza? Somente para novos assinantes, então aproveite aí que também é por tempo limitado. Agora indo para os jogos do PC, galera, tem muita coisa boa também, começando aí na Epic Games. Então eu jogo dois jogos gratuitos também que vai por tempo limitado, que vai até dia 10. Primeiro aqui é o Filament, Filament, aí que é um jogo aí de quebra-cabeça desafiador usando cabos e descubra o que realmente aconteceu com a tribulação de Alabaster. Agora o sistema de dicas para quebra-cabeças ultra complexos. Então é um joguinho um pouco simplesinho, mas se você gosta de jogos quebra-cabeça, está aí disponível na Epic Games. Outro aqui, galera, um jogo de guerra bem legal, bem legal mesmo, é o Riggins Storm 2 Vietnã. O jogo também 100% grátis, resgatou e é seu para sempre, mais o resgate até dia 10, lembrando. E a versão do Vietnã, da Red Orchison Series Fire, é partidas multijogador com 64 jogadores, mais de 20 mapas exertos e fuzileiros da Vale dos Estados Unidos, forças australianas, mais de 50 armas, 4 helicópteros pilotáveis, minas, armadilhas e túneis brutal e autêntico, corajoso, personalização de personagem. Muito bom, se você gosta de jogo de guerra, está aí disponível na Epic Games 100% grátis. Só logar aí com a sua conta, tanto com a sua conta do Google, Facebook e só pegar esses jogos toda semana. Está dando muitos jogos legais. Na Steam, galera, tem bastante jogo aqui, que eu vou falar rapidamente, porque tem muita coisa mesmo, novos jogos aí na Steam 100% grátis. A maioria desses jogos da Steam, galera, que eu vou mostrar aqui, são para sempre, gratuito para sempre. Mais um detalhe desse daqui, que é por tempo limitado. Então, War Roman Vermitinde 2. Então, aqui vai até dia 7 de novembro. Claro, você resgatar até nesse período, vai ficar para você disponível para sempre. Então, resgate aí, que é uma sequência de Vermitinde aclamada pela crítica. É um jogo aí de ação visualmente impressionante e inovador, levando os limites do gênero de primeira pessoa. Baixei agora, né? O jogo bem legal, mostrando as imagens aqui para vocês. Também aqui, ó, uma livezinha rolando. Jogo bem legal também. Aqui também o outro, que é o Tara Global, tá? O Tara Global, um MMO de RPG. Vocês gostam, passando aqui as imagens para vocês verem. Está aqui também, disponível para sempre. Esse aqui também, para sempre. O Adventure Cast também, ó. O MMO RPG. Bem legalzinho também, ó. Passando aqui as imagens para vocês verem. Vou deixar na descrição, galera, esses jogos. Aqui também, aqui está traduzido o Homem Mais Azarado. Mas o jogo aqui se chama The Unleashed Man. Aqui também é um jogo bem legal, né? Depois que sua esposa dê seu último suspiro, como homem pobre com hábito de beber, ele deve apenas não conseguir realizar o funeral decente. Mas também se destacar em uma pequena cidade que não o vê com bons olhos. Acho que é um jogo aí de puzzles, né? Um jogo, acho que meio de aventura. Resgate aí também, que é seu para sempre. Esse aqui também é um jogo de carro, galera. Brasileiro. Corra frente a frente contra até nove amigos no Barge Card. O nome do jogo se chama Barge Card. Escolha entre diferentes itens para ajudar a terminar em primeiro lugar. Outro aqui também, jogo de quebra-cabeça. Bem legalzinho. Vacuum Pilote. Vacuum Pilote é um jogo de corrida 2D com controles fáceis de aprender, mais difíceis de masterizar baseados no movimento do mouse. Aqui também, resgate para vocês para sempre. Outro aqui também, Super Galaxy Ball. Um jogo também simplesinho. Um 3D plataforma ambientado no espaço com mais de 40 níveis e editor de níveis embutido. Corra pelo tempo mais rápido na campanha ou níveis personalizados sozinho com seus amigos online. E o último aqui é o Sunswalkers, a 14ª caravana. Aqui também, 100% grátis. Se vocês gostam de jogos de MMORPG, está aqui também para vocês resgatarem, que é seu para sempre. Então é isso, galera. Mostrando tudo o que está gratuito, tanto no PlayStation 4 e PC. Se você gostou, já deixe sua força de sempre deixando seu like. Se inscreva e ative o sininho para receber todos os vídeos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E fui. E se inscreva no canal.